Joga a mão no céu, joga a mão no céu, São Paulo Amiga, parceira Amiga, parceira Amiga, parceira Amiga, parceira Só se for Cadê o grito das solteiras da portuguesa? Aê! Graças a Deus, hein, gente? Graças a Deus Ela gosta muito de viagem, pode bater de livreira Mas sempre quando chama uma amiga, escuta que o namorado não deixa Nunca foi por qualquer conversinha que o coração dessa mina balança Mas também não é culpa dela se o dedo dela não curte a aliança Mas é fácil de ver que sozinha ela rouba qualquer cena Dessa vez ela não tá sozinha porque toda loira tem sua morena E fazer ela de namorada, se isso todo mundo quer Manda passar outro dia São Paulo, como é que é? Amiga, parceira Só se for 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 Amiga, parceira Livre e louca Corte a vida E o melhor Vou te dizer Não só sabe suas loucuras Mas faz elas Eu quero ouvir Amiga, parceira Só se for Amiga, parceira Amiga, parceira Só se for Amiga, parceira Amiga, parceira